E aí galerinha, hoje estamos iniciando o conteúdo que creio eu que já é conhecido para todos vocês, ok? Segmento Proporcionar, a gente vai estudar hoje razão, proporção, semelhança entre figuras, conteúdo básico que vocês já devem ter visto no ano, ok? Ó, razão de dois segmentos, galera, razão não é nada mais, nada menos que a divisão entre dois números, ok? Chamamos de razão, de dois segmentos, a razão ou o quociente entre os números que exprimem as medidas desses segmentos, tomados na mesma unidade, ok? Aqui, galera, um exemplozinho básico, determinar a razão entre os segmentos AB e CD, sendo o AB igual a 6 e CD igual a 12. Lembre-se que AB representa a medida do segmento AB, ok, galera? Ele quer que a gente descubra a razão, não é isso? Então, a razão entre AB e CD, como AB é igual a 6, sempre a gente seguir quando tiver respectivamente o primeiro, e CD é 12. Como eu quero a razão, logo eu vou fazer a divisão entre eles dois, não é isso? Então, AB é igual a 6, CD é igual a 12, 6 dividido para 12 dá 0,5. Professor, por que 6 dividido para 12 dá 0,5? Se eu pegar 6 e dividir para 12, galera, observem que o 6 é menor que 12, então não dá para dividir. Então, eu tenho que acrescentar um zero aqui e um zero vírgula aqui. 60 dividido para 12, quanto a gente dá? Se eu fizer 5 vezes 12, 5 vezes 10 dá 50, 5 vezes 2 dá 10. 10 mais 50 dá 60, então 0,5. Ou seja, quando eu perguntar a razão entre duas figuras, a razão entre os segmentos, sempre a divisão. Só que você tem que observar a ordem que a questão te dá, ok? Qual é a ordem que ela vai te dar? Por exemplo, se ela botasse aqui CD e AB, eu teria que fazer o inverso, 12 sobre 6, tá bom? Outro exemplozinho, verifique se os segmentos AB, CD, EF e GH informam nessa ordem uma proporção, ou seja, eles querem saber uma proporção, não é isso? Então, o AB é 4, o CD é 6. 4 sobre 6, 0,666. Se a gente for fazer isso aqui, dá um dízimo periódico, ok? Dízimo periódico simples. E eu pego no segmento EF, que é igual a 8, e o GH, que é igual a 12, e eu posso simplificar eles, ó. Se eu dividir esse segmento aqui por 2, dá 4, e eu dividir embaixo por 2, que dá 6, fica a mesma coisa, ok? Esse e igual a esse. Lógico que a proporção deles vai ser 0,6, ok? Ou seja, como eles são, por quê? Podemos afirmar que os segmentos nessa ordem são proporcionais, ou seja, por que nós podemos afirmar? Porque eu tive 4 segmentos, fiz a razão entre eles, e encontrei a mesma razão. Quando eu encontro a mesma razão, elas são proporcionais, ok? Verifique se os segmentos AB igual a 7, CD igual a 10, EF igual a 12 e GH igual a 5, formam nessa ordem uma proporção. Nessa ordem, tá vendo? É porque é esse primeiro 7 sobre 10. 7 sobre 10, 0,7. E o outro, 12 sobre 5. Observem, galera, que 12 sobre 5, ele não vai entrar na mesma ordem, ok? Ou seja, ele não vai estar, eles não vão estar na mesma proporção, por quê? Aqui dá 0,7. Aqui dá, se a divisãozinha aqui está errada, ok? Ela dá 2,4, ok? Fecha esse 1 aqui. Ela dá 2,4, ok? Como ela dá 2,4, observe que eles são diferentes. Como eles são diferentes, eles não têm proporção, Proporção, ou seja, eles não são proporcionais, tá bom? Semelhança de figuras planas, galera. Observem, como é que eu sei que duas figuras são semelhantes, ou seja, semelhanças, elas são iguais, não é isso? São figuras iguais. Observem que essa figura é igual a essa. Qual a diferença? O tamanho, não é isso? Como é o tamanho, galera? Muitas vezes aparece questão perguntando qual a razão entre elas, ok? Como a razão entre elas é fácil de encontrar, galera. É só fazer a divisão. Aqui ela não tem valores, ela não tem informações, ok? Mas as questões geralmente vêm com informação e é fácil da gente encontrar a razão entre elas, ok? Em qualquer par de figuras semelhantes com tamanho diferente, elas constituem uma cópia da outra, com escala diferente. Ou seja, elas são iguais, só que de tamanho diferente. Para que as figuras planas sejam semelhantes, elas devem possuir os ângulos correspondentes concluentes, ou seja, ângulos iguais, os lados correspondentes iguais ou proporcionais, ou seja, iguais ou com a mesma proporção. Agora sim, galera, vejam como a gente consegue encontrar a proporção disso aqui, tá bom? Ah, como é que eu faço a proporção disso aqui? Ó, 1, sempre, galera, quando vocês vêm, vocês vão comparar com o mesmo lado. 1, 1, está para qual lado aqui? Para esse lado aqui, ó. AD sobre A' sobre D'. 1 sobre 2. Se eu for dividir isso aqui, observe que 1 é maior, eu tenho que acrescentar um 0, não é isso? Fica 0,10 dividido para 2, 5, não é isso? Ou seja, a razão é 0,5. Pessoal, e se a ordem, se a razão dessa daqui, por exemplo, essa figura for o primeiro e essa daqui for o segundo, qual é que seria a minha razão? Então, 2 dividido para 1 seria igual a 2. Galera, observe, viu? Ah, pessoal, ah, professor, eu encontrei a razão. E como é que eu sei se elas são proporcionais? Aí sim eu tenho que fazer dos dois lados, ok? Professor, como é que é isso? Ó, fiz desse lado, fiz desse outro. Agora eu vou fazer desse e desse. Aí sim eu vou observar se elas são proporcionais, ok? 2 daqui e 4 daqui. Observe que o 2 é menor que o 4, então eu tenho que acrescentar um 0 aqui e um 0 vírgula aqui. 20 dividido para 4, 5. 0,5. Vamos fazer dessa outra forma aqui, que depende da ordem da figura. 4 daqui, ó. E o 2 daqui agora. 4 dividido para 2 igual a 2, ok? O que é que eu consigo concluir com isso? Que as figuras, elas são iguais. Então, elas têm a mesma proporção. Ok, galera? Esses lados têm a mesma proporção, tá bom? Nesse caso, os ângulos correspondentes são congruentes e os lados da figura menor é a metade dos seus correspondentes na figura maior. Proporção, galera. É como eu falei para vocês na questão anterior, não é isso? Ó, como eu falei para vocês, tá vendo? Proporção é quando eu faço duas igualdades, ok? Ó, eu fiz essa, 1 sobre 2, ó. E depois, ó, que foi esse lado com esse lado aqui. E depois eu fiz esse lado com esse lado aqui. E concluí que elas têm a mesma proporção, ok? Ou seja, a igualdade entre duas razões, ok? Tá vendo, ó? Igualdade entre duas razões, entre duas divisões, ok? Damos o nome de proporção. Quando escrevemos, estamos escrevendo uma proporção. Que lês, 2 está para 5, assim como 4 está para 10, ok? Então, essa é uma proporção. Igualdade entre duas razões, ok? O primeiro e o último termo são chamados de extremos da proporção. 2 e 10 são os extremos, ok? 2 e 10 são os extremos. O segundo e o terceiro são os meios da proporção. 5 e 4. Aí vocês lembram até daquela regra, meio pelos extremos, não é isso? Ou então, regra de X, que significa isso, ok? Que é mais fácil para a gente aprender. Propriedade das proporções. Numa proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Como eu tinha falado para vocês, ó. Ah, por quê, professor? Muitas questões vêm dessa forma aqui, para a gente encontrar a proporção. Ou seja, 2 vezes 10, ó, regra de X. Não se esqueçam, qualquer coisa é regra de X. 2 vezes 10, 5 vezes 4. 2 vezes 10, 20. 4 vezes 5, 20. O que é que significa? Aqui é 20. Aqui é 20. E sempre que eles forem iguais, sempre que eles forem iguais, ó. Ou seja, observe que eles são iguais. Então, eles estão na mesma proporção, ok? Que a gente passa rápido. Numa proporção, a soma a diferença dos antecedentes, eles estão para a soma a diferença das consequências. Assim como cada antecedente está a parte do seu respectivo consequência. Ou seja, eu peguei, ó, somei aqui, somei embaixo, 6 sobre 15. E se eu pegar aqui na forma de subtração também, 2 menos 4, daria 4 menos 2, 10 menos 5, 2 sobre 5. Se eu simplificar aqui, eu vou obter essa mesma fração. Então, isso comprovadamente é proporção. Ok? Ok. Regra de 3 simples, galera. É um processo prático para resolver problemas que envolvem 4 valores, os quais conhecemos 3 deles. Devemos, portanto, determinar um valor a partir de 3 já conhecidos, ok? Pronto, galerinha, ó. Está vendo aqui a regra de X. Sempre que vocês verem isso, caiu até a questão no último concurso de precheirinhas, simples, né, para a gente resolver o regra de 3 simples, pessoal. Viu? Proporção. Ó, o que eu vou ter que fazer, meu, pelos extremos? 10 vezes X, 10X, ok? Igual a 5 vezes 4, 20, ok? Então, X vai ser igual a 20. Pessoal, sempre ao contrário, viu? O 10 está multiplicando, aqui ele vai passar para depois da igualdade, dividindo, ok? 20 dividido para 10, corta esse zero com esse zero, X, 2 dividido para 1, X igual a 2, ok? Então, pessoal, é simples. Regra de 3 simples, ok? Cai muito em concurso, cai muito em provas, tá bom? Ó o nosso resultado aí. Ok? Que tal você resolver o problema abaixo usando a relação entre alturas propostas portadas? Um prédio projeta uma sombra ao mesmo tempo que um poste de 2 metros projeta uma sombra de 5 metros. Então, a altura do prédio é... Pessoal, vamos fazer o desenho aqui. Primeiro, a gente vai fazer a altura do poste. A altura de um poste tem 2 metros, ok? Ele projeta uma sombra de 5 metros, ok? A sombra é esse valorzinho aqui. Um prédio... E aqui a questão quer saber a altura do prédio, ok? O valorzinho de X. E está dizendo que ele projeta uma sombra de 40 metros. Ok? Aqui é o prédio... Aqui é o prédio... E aqui é... O poste... Vou colocar esse 2 aqui, que é para ficar melhor. Pronto, pessoal. Agora, como é que eu faço para eu me descobrir esse valorzinho de X aqui? Regra de 3... Simples, ok, galera? É fácil. É... Não é muito difícil. X... Está para 2. Ok? X está para 2, porque é a altura com a altura. E sempre na mesma proporção, que é na igualdade. Primeiro... Esse... Primeiro o prédio, depois o poste. e 40 está para 5, ok? Observe que eu peguei os dois primeiros, os valores do poste, a altura do poste, que é X, que eu quero, e o comprimento da sombra. Depois peguei a altura do poste, a altura embaixo de altura, comprimento embaixo de comprimento. Agora eu faço uma regra de 3 simples. 5 vezes X, 5X, ok? 2 vezes 40 é igual a 80. Ó, como eu falei para vocês, o X, ele vai ser igual a 80 sobre 5. Não é isso? Como 80 sobre 5, se eu pegar, vai ficar X igual a 16. Alternativa, letra D. Tá bom, galera? Foi que eu peguei, eu desenhei a questão, fiz, sempre quando projetar uma sombra, é assim, a altura sempre vai ser reta, vertical, tanto do poste, quanto da... do prédio, qualquer coisa, ok? Agora outra questãozinha, galera. Agora é um triângulo. Na imagem a seguir, é possível perceber dois triângulos que compartilham parte de dois lados. Sabendo que os segmentos B, A e D, E são paralelos, compartilhe a medida de X. Qual a medida de X? Pessoal, observem que eu tenho dois triângulos, mas, professor, eu não estou conseguindo enxergar dois triângulos, eu estou vendo só um. Então, pessoal, é fácil de observar. Esse triângulozinho maior aqui e esse triângulozinho menor aqui. Vocês estão vendo que fecha aqui. Então, isso aqui, galera, são proporções, são semelhanças, ok? Ah, professor, mas como é que eu faço para encontrar o valor de X? Observem, pessoal, que o valor de X é esse aqui, não é isso? E ele começou pelo triângulozinho pequeno, não é isso? Sem estar para quem? Sem estar para X, não é isso? Não é isso? Sem estar para X. Os mesmos lados, sem estar no fundo do triângulo, na base do triângulo, e o X também. E 400 está para 160. Por que 400 está para 160? O lado do triângulo maior é 400, e o lado do triângulo menor é 160. Então, ele está um para o outro. Observe aqui o 160 sobre 100, os valores do triângulozinho pequeno, 400 sobre X, o valor do triângulozinho, do triângulo maior, ok? Agora, o que é que eu faço, pessoal? Regra de X. 160X, 160 vezes X, 160X, 400 vezes 100, dá igual a 40 mil. O 160 está multiplicando, ele faz para depois da igualdade dividindo. Se eu pegar 40 mil dividido para 160, X vai ser igual a 250 metros, ok? Então, o segredo é a gente observar para duas figuras, tanto a maior quanto para a menor. Outro exemplozinho aqui, galera, fácil, os segmentos, as seguições proporcionais, seguindo a ordem que foram apresentadas. A razão de proporcionalidade e o comprimento de X em centímetros são, ou seja, ela quer a razão de proporção e o comprimento em centímetros de X. Como é que eu faço para eu me encontrar a razão de proporcionalidade logo, galera? É só eu pegar e dividir. 22 dividido para quem? Para 11 é igual a quanto? 2. Encontrei uma razão de proporcionalidade. Para eu encontrar a segunda, eu tenho que encontrar o valor de X. E como é que eu faço? 22 sobre 11 vai ser igual a 60 sobre X. Não é isso? Regras 23. Tem quatro valores, quero encontrar o valor de X. Faço isso e isso. 22 vezes X, 22X. 60 vezes 11 vai dar igual a 660. 22X igual a 660. 22 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. X vai ser igual a 30. Agora eu pego 60 dividido por 30 e logo vejo que é igual a 2. Então, a minha razão de proporcionalidade dessa figura aqui é igual a 2, como eu mostrei para vocês. E o meu valor de X, usando o regras de 3,5, igual a 30. E é isso, galera. Valeu. Logo na nossa aula estou passando umas atividades para vocês fazerem, ok? E valeu!